É muito importante você ter falhas facilitadoras ao longo do seu processo de análise ergonômica do trabalho, porque a gente sabe que a gente escolheu isso para a nossa profissão e é maravilhoso, a ergonomia é maravilhosa, mas a gente sabe que uma análise ergonômica é um laudo técnico específico, ele é sim complexo, ele geralmente é longo, um pouco mais demorado de qualquer outro trabalho convencional, então a gente precisa ter facilitadores na nossa análise ergonômica do trabalho para a gente dar conta do recado, literalmente. Porque o que acontece se a gente não souber otimizar o nosso trabalho de análise ergonômica do trabalho, se a gente não tiver nenhum facilitador, o que acontece? Tem vários cenários que a gente não quer que aconteça, pode ser que a gente se sinta perdido no longo do processo de uma análise ergonômica do trabalho, pode ser que a gente não consiga dar conta do prazo, pode ser que a gente não consiga concluir, não consiga terminar. Eu lembro que quando eu comecei, eu fiz uma análise bem no comecinho, acho que a primeira ou segunda, não lembro, o que aconteceu? Eu tive que pedir ajuda, falei, meu Deus, eu não consigo sair dessa etapa, por favor, me ajuda. Eu empaquei, né, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me mostre um caminho mais clean, mais limpo, de luz, porque eu empaquei, eu não sei o que fazer com isso. E tudo isso, né, falta de alguns desses facilitadores que eu vou passar pra vocês hoje.